A mulher de 47 anos estava internada na Santa Casa de Formiga. O quadro de dengue hemorrágica se agravou e ela morreu. É confirmada, está colocado como causa óbito para essa paciente a dengue grave. A Secretaria de Estado de Saúde foi comunicada sobre a morte. O Núcleo Epidemiológico da Santa Casa de Caridade de Formiga já informou a Vigilância em Saúde Municipal e também envia notificação regional e Estado também. Então faz toda a comunicação do relato e a gente prossegue para 60 dias que a gente tem oportuno, que a gente fala, para uma investigação. Neste ano, Formiga tem 136 notificações de dengue, sendo que 7 casos foram confirmados. 36 registros de chikungunya estão em investigação. A primeira morte por dengue registrada neste ano no Centro-Oeste foi em Capitólio. A vítima tinha 27 anos e morreu no final de janeiro. Em Formiga, segundo a Prefeitura, uma mulher e um homem estão internados com dengue hemorrágica. Diante dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar as ações de prevenção em toda a cidade. Desde janeiro a gente já estamos realizando o trabalho de ações, né? É mutirões de limpeza, entramos com o fumacê agora porque a gente trabalha em cima das notificações que chega para a gente, como paciente com suspeita de dengue, não quando ele chega a estar confirmado como dengue, entendeu? A gente já trabalha em cima de notificação. Formiga tem cerca de 44 mil imóveis e o trabalho dos agentes de saúde não para. O que parou no tempo foi o cuidado da população, que deixou de seguir rotina básica para evitar o mosquito Aedes aegypti. Eu creio que o município hoje gasta muito dinheiro para dar uma proteção maior para a população, né? Que a gente sempre tem comprado aquela tela protetora para pôr na caixa d'água, né? E a gente volta nas casas que foi posto essa tela e a tela já não está mais, entendeu? Então, assim, se a população não juntar com a gente nesse combate à dengue, fica muito difícil, porque as visitas nossas é de dois em dois meses e a prolificação do mosquito é muito rápida. A prefeitura pede a conscientização dos moradores para evitar uma epidemia de dengue. Se cada morador pegar 10 minutinhos do seu dia para dar uma olhada no seu quintal, ver se tem alguma coisa ali que possa para a água, já vai nos ajudar bastante.